Bem vindos ao canal do Medo Bebo E se você tem courofobia, que é medo de palhaço e tiver que passar uma noite nesse motel que eu vou apresentar para vocês Pode ser a experiência mais perturbadora da sua vida Bom, antes de começar o vídeo vale lembrar que motel nos Estados Unidos não é igual a motel no Brasil Não é o lugar que as pessoas vão só para fazer sexo Lá pelo que eu saiba motel inclusive significa motor hotel Seria hotel de estrada que é exatamente para caminhoneiros e motoristas que estão viajando na estrada E precisam parar para descansar porque a viagem é muito longa Então nem sempre tem esse significado que tem para a gente É como se fosse um hotel muitas vezes E ali no meio do deserto de Nevada existe um motel na cidade de Tomopan Que é temático de palhaços E bom, ele fica no meio de duas cidades que ficam muito longe Ele é o único motel entre essas duas cidades E se você tiver medo de parar nesse lugar para dormir Você vai ter que fazer uma viagem muito longa Para não parar por ali Mas pode ser a sua única opção Porque o local é realmente lotado de palhaços O motel começa já com um grande letreiro luminoso Com um palhaço fazendo um alabarismo e convidando as pessoas para dormir lá Quando você entra lá a coisa fica mais tensa ainda O escritório principal do motel é lotado de palhaços Ele tem estantes e estantes cheias de palhaços de todos os tamanhos Tem palhaços pequenininhos, palhaços médios E tem palhaços em tamanho real de adultos sentados na cadeia Encarando os visitantes que chegam lá para dormir As paredes quando não tem estantes, elas também tem quadros de palhaços Se serve de consolo, dentro dos quartos não tem bonecos de palhaços Só os quadros mesmo Se você não tem medo de palhaços, esse motel parece não ter nada assustador para você Mas isso é um engano seu O motel ele fica ao lado de um cemitério abandonado da cidade de Tonopan O cemitério que foi fundado em 1901 ficou lotado em 1911 10 anos depois Hoje ele ainda tem 300 corpos lá nele Sendo 14 de mineradores que trabalhavam em uma mina ali perto E morreram num incêndio que teve dentro da mina E mais várias pessoas que morreram em uma praga que teve na cidade em 1902 Se isso não te assusta, você pode até fazer uma visita ao cemitério O próprio motel reserva visitas ao cemitério O dono do motel assume que algumas pessoas têm dificuldade para dormir dentro dos quartos Pede até para tirar os quadros de palhaços que ele tira quando pedem E um hóspede uma vez saiu gritando pelo hotel apavorado Porque ele acordou no meio da noite e ele diz que viu no quarto um palhaço enorme ao pé da cama Foram averiguar dentro do quarto e não tinha nada Apesar disso tudo sim, muitas pessoas passam a noite nesse motel Como eu disse, ele é o único ali entre Los Angeles e Reno Se você quiser passar a noite lá, ele fica aí entre esses dois lugares E era uma cidadezinha chamada Tonopan, como eu falei Que tem só 2.500 habitantes, é uma cidade bem pequena mesmo E aí, gostou? Tem coragem? Deixa aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo e quiser falar comigo, fala comigo no Twitter Fala comigo também no grupo do MedoBendoFacebook E segue também no Instagram Assista aos vídeos anteriores, dá like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal E bons pesadelos E bons pesadelos